Olá, aqui é a Keyla e neste vídeo hoje a gente vai dar sequência a nossa minissérie sobre como realizar um projeto de instalações prediais elétricas dentro do Revit. Aqui a gente vai dar sequência, a gente acabou de fechar circuito no vídeo anterior dessa minissérie e aqui a gente vai dar sequência desenhando os conduítes. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal, ao menos um vídeo como este, para você. Vamos lá! Eu estou aqui com o Revit 2022 aqui aberto, em que na última aula a gente já pegou, no último vídeo, e já ligou aqui, né, vou passeando o curso Arquitetotab, Aquele sisteminha que parecia uma linha tracejada era o sistema de interrupção, que inclusive a gente atribuiu já a letrinha da chave da interrupção, nesse exemplo aqui, letra N, e aqui esse sistema todo arqueadinho aqui, esse aqui é o circuito, que inclusive está de mesmo número de circuito, e que eu já atribuí ali para o quadro, esses diagramas de quadro de distribuição, que inclusive a gente já trabalhou eles no vídeo anterior, seja o quadro aqui do térreo, seja o quadro de distribuição, né, QD de quadro de distribuição, aqui do superior. Tem gente que em vez de QD de quadro de distribuição, coloca L de luz, quadro de luz, mesma coisa, depende da região do Brasil. É aquele quadrinho que fica mais ou menos no meio da casa ali, né, neste caso aqui, para ficar mais fácil de distribuir todo o sistema da elétrica aqui, tanto no térreo como também aqui no pavimento superior. É certo que aqui no desenho tinha esse painel que estava bem no meio da janela, vou até emprestar aqui um pouquinho para a arquitetura para mostrar, inclusive acho que eu coloquei esse quadrinho bem no meio da janela também, eu vou dar uma setinha dele veio mais para cá, daí janela está aqui, janela está aqui, quadro está para cá. E vou agora devolver aqui a disciplina de ESC-ESC, dessa vista aqui, eu vou devolver ela para a disciplina da elétrica, e aqui eu vejo que, bom, o desenho da elétrica tinha o quadro numa altura média no meio da janela, que também tem uma altura média, só por isso que eu coloquei o quadro um pouquinho mais para cá. Agora, quando a gente vai fazer a ligação dos circuitos, tem aquela primeira ligação que é a do quadro. Daí eu vou dar uma olhadinha aqui no térreo, que inclusive esse quadro, ele tem esse tracejado aqui, que fala que vem do quadro de medição. O quadro de medição é que em algum lugar aqui na frente dessa casa, a gente tem o posto de entrada. Vou aqui emprestar só um pouquinho para a arquitetura para mostrar, aqui eu tenho essa entrada da minha casa, em que desse lado, no eixo sanitário, a gente fez mais ou menos nessa região o abrigo do medidor ali da parte do sanitário, e eu acredito que algum ponto aqui deve ter também o padrão de entrada. Eu vou devolver aqui para a elétrica, a disciplina elétrica dessa vista aqui. Vou colocar um quadrinho aqui e vou colocar ele como quadro geral. Vou aqui na aba de sistemas, vou colocar aqui um equipamento elétrico, que é a mesma coisa que eu digitar duas vezes a letra E, E, E de elétrico, ou equipamento elétrico. Daí eu vou selecionar ele. Então, eu acho que eu vou colocar mais ou menos um pouquinho mais, vou colocar esse daqui, aqui. E esse quadrinho, eu vou colocar mais ou menos aqui nessa região aqui, está em uma altura boa, está em 20. Vou colocar ele como quadro geral, né, vou colocar aqui G, aqui. Eu vou clicar aqui para colocar, aqui. Vou dar SQS, que vou selecionar ele. Com ele selecionado, eu já vou ligar força. Daí eu vou... Aqui ele deu um aviso, porque ele estava tentando colocar direto para o quadro do térreo. Ele ligou aqui sem passar pelo painel térreo, mesmo porque é muito pelo contrário. Esse quadro do térreo é que deveria passar para ele. Ele é aqui, que deveria... Vou só pegar aqui o navegador de sistema um pouquinho, vou dar o botão direito do mouse no vazio, navegador de sistema. Deixa eu só dar uma olhada aqui na potência. Daí, perfeito. Exceto que esse quadro do térreo, que eu estou vendo que ele está aqui, esse sistema não nomeado, ele vai para o quadro geral. Ok. Daí, sim, do quadro geral, ele vai aqui para esse quadro do térreo. Do quadro do térreo, ele tem aqui o quadro do superior. E agora, ele já tem um sisteminha aqui mais certinho. Inclusive, aqui, se ele para no 8 e quisesse dar sequência, aqui é 9, 10, 11, né? Deixa eu só ver esse quadro aqui do superior. Aqui, esse daqui vem para baixo. Esse aqui move para baixo. E esse aqui move para baixo. Ok. Acho que agora faz um pouco mais de sentido, né? Aqui, o cupom, 2, 6, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 9, 10, 11. Perfeito. Daí, já está certinho. Vou fechar aqui os diagramas dos quadros. Ok. Dx na vista. Fechei. Aqui, eu dei H, H em alguma coisa. Eu vou dar HR, Hide Reset. Daí, ele reseta aquilo que estava sendo oculto de modo temporário. Aqui, eu já vou fechar esse navegador de sistema. E de modo muito semelhante ao que é feito, inclusive, em outras instalações. Inclusive, na de ar-condicionado, inclusive, na hidrossanitária. Que a gente já tem vídeos no canal também, que você pode conferir. Aqui também, eu vou fazer o caminho principal e dele eu vou ramificar. Ou seja, no caso aqui da elétrica, eu vou começar primeiro dos equipamentos elétricos. Ou seja, dos quadros. Vou fazer ligação dos quadros. Fiz ligação dos quadros. É interessante pensar na ligação do quadro em direção a subindo, para cima ali do forro. A gente tem ali as caixas de passagem octogonais. Seria quadro elétrico, quadro de distribuição ali, equipamento elétrico, em direção às caixas octogonais. Daí, na sequência, tenta fazer a ligação, a rota de cima, que seria octogonal, até a próxima octogonal. Fez ligação das octogonais. Daí, depois, na sequência, seria a octogonal abaixo dela. A gente sabe que tem luminária e também tem o comando da luminária e o seu interruptor. Então, a gente teria a ligação de caixa octogonal e interruptor. Daí, fez, então, na sequência isso, vai sobrar as tomadas. Daí, liga as tomadas em série entre si e lança elas ali para a caixa de passagem octogonal mais próxima. Então, só recatulando. Primeiro, equipamento elétrico. Equipamento elétrico, equipamento elétrico. Seria quadro de distribuição ou quadro? Daí, fez quadro, quadro. Na sequência, vai ser quadro octogonal. Fez quadro octogonal? Faz octogonal ou octogonal? Na sequência, vai ter ali as octogonais e interruptor. E depois, interruptor. Daí, na sequência, vai sobrar só tomada. Daí, vai ser tomadas. Liga elas entre si e depois lança elas ali para a octogonal. Ou vice-versa. Da octogonal, vai lançar ali para ligar as tomadas em série. Essa seria a sequência. É sequência, né? Daí, tem coisas que tanto faz a ordem. Mas sequência é importante a gente seguir, porque é a sequência que dá menos trabalho. É aquela que é mais facinha de fazer. Então, eu vou fazer aqui agora, então. Vou pegar desse quadro e aqui eu vou querer lançar enterrado. Até tem enfiação aérea, mas aqui eu vou querer fazer por baixo. Daí, desse painelzinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir pegar a ligação de baixo. Eu vou clicar nesse nozinho. Vou dar botão direito em cima desse nozinho quadrado. E vou tentar desenhar o conduíte a partir da face. Só que daí, ele está me mostrando que está querendo pegar de cima. Então, eu vou cancelar. Foi mal. Vou cancelar. Aqui eu já tenho esse corte. Eu vou clicar nele e vou mover para essa regiãozinha. Daí, eu vou agora dar dois cliques para entrar no corte. Dei dois cliques e entrei. Estou vendo aqui o painelzinho. Vou pegar esse painelzinho. Vou desenhar aqui. Botão direito do mouse em cima do nozinho quadrado dele. E vou desenhar a conduíte a partir dessa face. E repara que agora sim, ele me põe esquemático. Que vai ser aqui dessa face de baixo. Nesse nozinho que eu posso, inclusive, deslocar o posicionamento dele, se necessário. Inclusive, digitar aqui valores, se preciso também. Eu posso digitar aqui. Beleza. Acho que aqui vai ser dez. Será que dez é melhor? Tá bom. Daí, aqui eu posicionei esse nozinho. Vou dar check. Perfeito. E aqui eu vou escolher, inclusive, o conduíte que eu desejo utilizar. Se é condulete, se é rígido, roscavel, se é assim por diante. Aquele que a gente escolher aqui, a gente vai sair utilizando. Daí, eu vou utilizar esse PAD flexível, por exemplo. Daí, eu vou escolher aqui o diâmetro, inclusive, que eu quiser utilizar. Acho que aqui eu vou de 50. Daí, eu vou desenhar aqui para baixo. Daí, eu vou até aqui o nível. Daí, eu cliquei. Vou aqui um pouquinho mais para baixo. Eu vou 30 centímetros aqui para baixo. Ponto 3 metros. Ok. E 30 centímetros abaixo do térreo. Agora, eu vou virar para essa direção. Virei. Agora, eu vou voltar ali para a planta do térreo. Voltei aqui para a planta do térreo. E eu já consigo ver o princípio aqui do condulete que eu desenhei. Vou, a partir desse pontinho, então, da botão direito, vou desenhar o condulete. E vou aqui em direção a essa caixinha aqui. Mais ou menos, esse desenho, né? Vem do quadro de medição. Deu aqui e daí, vai vir para cá. Se eu quisesse trabalhar ele mais retinho e vira e vir nessa direção, pode também. Também dá certo. Eu posso ir retinho para cá, por exemplo. E só aqui nessa região ele vai cruzar. E ele continua nessa altura abaixo de menos 30 centímetros. Daí, ok. Daí, no vídeo de instalações prediais e dos sanitários, eu explico o porquê do menos 30. Aqui, eu acho que eu vou fazer mais ou menos no alinhamento da parede. Então, vai mais para cá. Daí, eu estou vendo na altura de menos 30 e vou vir para cá. Daí, aqui, então, eu quero que ele suba. Eu não sei exatamente a altura, mas eu vou colocar aqui um metro. É que eu sei que o meio da caixa fica mais ou menos em 30, um metro e meio, para facilitar a leitura. E também, ali, o manuseio da manutenção. Mas, aqui, eu vou colocar um metro, aplicar, aplicar, porque o fundo da caixa eu não tenho certeza. Eu coloquei um metro, aplicar, aplicar, aqui ele subiu. Eu vou, esquece, parei com o comando. Daí, eu consigo selecionar esse corte. Vou puxar esse corte agora para essa região do quadrinho. E, na sequência, cliquei no vazio. Vou dar dois cliques para entrar aqui na cabeça de corte. Daí, veio nessa direção e eu quase acertei. Quase acertei. Então, vou pegar esse nozinho, vou puxar para grudar nessa superfície do quadro. Vou soltar o clique. Ele já me mostra que está tentando grudar nessa regiãozinha do painel. Daí, que é da superfície de baixo do painel, do quadro. Daí, eu vou dar aqui, check. Vou finalizar. Ele já aderiu aqui o quadro. E eu posso até mostrar no 3D, né? Que ele veio aqui da frente, onde ficaria ali o padrão de entrada depois. Desse quadrinho, ele veio por baixo, ou seja, aqui enterrado, esse conduíte. E ele veio aqui em direção ao quadrinho. Igual quando a gente estava fazendo o cavalete ali da entrada, né? Da parte de instalações de água fria. E aqui também a mesma coisa, bem semelhante. Eu vou voltar aqui para o térreo. E vou fazer aqui quadro para quadro e quadro também para essas octogonais. Esse quadro aqui, eu vou trazer o corte para essa região. E, se necessário, restringe o corte aqui para ele ver mais rasinho. Só na região aqui do equipamento elétrico. Eu vou clicar uma vez no vazio. Vou dar dois cliques aqui para entrar. Entrei. E estou vendo aqui quadro para quadro. Estou vendo aqui a região da janela também. Aqui, acho que eu vou subir reto e vou fazer a transição para cá. Que daí pega a região acima do forro e chega no fundinho dessa caixa. Então, eu decidi. Vou fazer pelo topo desse painel agora. Vai ser o botão direito do mouse em cima desse nozinho quadrado. Vou desenhar a partir da face. Beleza. Vou trazer esse conector. Cliquei, segurei e puxei. Estou trazendo mais para cá. Vou deixar aqui de 5 centímetros. E aqui eu vou arredondar para 10. Ok. Vou dar aqui o check verde. Perfeito. E, na sequência, eu escolho o eletroduto. Vai ser esse PAD flexível, por exemplo. E eu posso até escolher a dimensão, se for o caso. Se quisesse pegar menor, talvez eu tivesse que subir mais de 1. Então, eu vou com esse aí mesmo, de 50. Daí, eu vou aqui para cima, nessa direção. Daí, eu vou aqui acima do forro, retinho. Ok. E agora, eu vou tentar juntar para cá. Inclusive, eu consigo ver o ângulo que eu estou subindo para cá, nessa direção. Se quisesse fazer reta e depois vira, pode também. Só acho que aqui tinha que ser pelo menos acima dessa altura aqui. Talvez até aqui. Daí, eu posso, talvez, vir para cá no nível. Acho que eu vou subir aqui pelo menos uns 10 centímetros, 5 centímetros. Vou colocar aqui 5 centímetros. Ok. Digitei 5 centímetros. Vou vir para cá. Queria vir mais ou menos para essa direção aqui. Eu vou aqui pouco acima do nível, nessa direção. E eu vou para cá. Ele já detecta que eu estou tentando pegar da superfície de baixo, nesse pontinho. Vou aqui concluir conexão. Perfeito? Vou mostrar na vista 3Z o que eu acabei de fazer. Veio aqui desse quadro, em direção a esse quadrinho aqui do térreo. Do quadrinho aqui do térreo, ele subiu aqui em direção ao quadrinho do plafimento superior. Tem gente que faz aqui em ângulo. Pode ser em ângulo também. Não precisaria ser desse desenho que eu fiz aqui. Mas eu vou voltar agora para o térreo. E agora que eu já fiz ligação de quadros, eu vou ramificar quadro em direção à octogonal. Repara que fora esse, que é o que vem do quadro de medição, tem aqui para cá a subida para o octogonal. Desse ponto também, ele vem para cá. Essa ligação de octogonal. E além de ter essas ligações, ele vem aqui nessa direção dessa outra octogonal, que é o que eu vou fazer esse desenho exatamente agora. Eu vou selecionar esse quadro, eu vou desenhar a partir desse ponto do topo, botão direito, e vou criar aqui o conduíte. Vou desenhar o conduíte a partir dessa face. Eu vou tentar posicionar aqui mais ou menos em direção àquela caixinha aqui do hall. Vai ficar aqui a 5 centímetros, ok? Aqui eu vou ajustar para ficar o centrinho dele também, os centímetros, ok? Beleza. Vou concluir aqui. Ele fala que não pode, desse tamanho não pode, ok? Então, vai ter que ser um pouquinho mais para cá, hein? Vamos lá. Vou aqui, então, botão direito, desenhar a conduíte a partir da face, ok? Vamos trazer um pouquinho mais para cá. Ainda cabe, né? Vamos colocar aqui uns 3 centímetros. E aqui, os 5, inclusive, ele, por um acaso, já adivinhou. Vou dar check. Beleza, agora ele deixou. Deixou, mas agora eu vou terminar de regular. Eu vou aqui trabalhar com... Essa primeira subida, eu vou tentar fazer ele com reforçado. Depois eu vou fazer todos eles o amarelinho ali, o conduíte corrugado, que é o mais comum. Só esse aqui eu vou tentar fazer ele reforçado. Eu vou colocar aqui com herdar a elevação tamanho. Pode ser de 32, mas eu queria ir em direção a octogonal mais próxima. E octogonal eu tinha deixado a 3 metros. Daí eu vou desenhar, então, a 3 metros aqui, que eu coloquei. Eu não sei se eu vou acertar aqui a direção. Vou colocar aqui na linha fina. Só que daí ele desconecta. Fazer, então, o contrário. Vou vir aqui da octogonal, ok? Vou herdar a elevação em tamanho dela, ok? E deixa eu ver se eu consigo fazer ela de 32, perfeito? E vou vir aqui, ok? Daí ele veio. E vou em direção pra cá, a esse painel, esse quadro. Vou clicar aqui, ok? E na sequência eu vou só baixar aqui a 1 metro e vou aplicar, aplicar. Daí ele desceu. Eu acho que desceu demais. Vou aqui entrar no corte. Vou virar o corte. Vou dar dois cliques e entrar nele. Daí cadê, né? Tá aqui. Baixou muito. Eu vou recuar só um pouquinho. Quando ele toca aqui na face, ele detecta também a face onde ele tá tentando grudar. Vou concluir a conexão. Perfeito. Vou voltar ali pra planta do Té e vou só mostrar o que eu queria, na verdade, fazer. Que era desse quadro. Raiar em direção a uma octogonal e em direção a essa outra octogonal. Então, vamos tentar fazer aqui um pouquinho diferente. Vou fazer a partir desse ponto, desenhar conduite a partir da face. Eu vou mover esse pontinho mais ou menos pra essa região aqui. Vai ser, por exemplo, de 12 e aqui vai ser de, por exemplo, será que 50 cabe? 50. 50 não cabe não. Vai ser 45, então. Ok. 48. Ok. Tá num lugarzinho bom pra eu pegar e juntar ali já. E ele tá pegando do topo da caixinha. Vou concluir. E, nesse caso, eu vou fazer aqui, na altura de 3 metros, vai ainda ser o conduite reforçado, de 32 aqui a 3 metros de altura. Eu vou sair aqui no ângulo de 45, perfeito? E já vou juntar aqui nessa saída aqui dessa octogonal. Ele falou que não pode. Não tem problema, eu posso fazer o contrário. Desse pontinho aqui, eu vou dar elevação. Então, tamanho não, eu quero de 32. Vou fazer nessa direção aqui, ok? Descobri que, como a caixa octogonal tá a 2,80, daí esse conduite, ele ficou a 2,83,5. Do que eu ter que ficar lembrando toda hora desse valor, eu vou preferir deixar a altura desse conduite alto a 2,80 e, com isso, ele vai mexer a caixa que ele tá conectado. Porque aquilo que tá conectado, quando move, move junto. Se eu mover o conduite, a caixa que tá junto com ele, move junto. Então, eu vou pegar esse conduite e vou deixar ele a 2,80. Daí, a caixa que tava a 2,80, como o conduite eu movi a 2,80 e ele moveu junto, essa caixinha, eu descobri que ela tá agora, deixa eu ver no 3D, que ela deveria descer junto com a caixinha. Ai, meu Deus, será que foi? Foi sim. Daí, então, eu posso pegar e conectar. Essa caixa, então, eu vou selecionar esse conduite, vou deixar ele a 2,80. Ok? Descobri que era a 2,80 e esse aqui também a 2,80 e a caixa também tá a 2,80 do térreo, só que com esse deslocamento em relação ao nível. Eu vou pegar esse deslocamento, vou dar Ctrl-C nesse valor pra não ter que memorizar ele. Com essa octogonal selecionada, vou digitar SA Select All, que é a mesma coisa que dar botão direito do mouse em cima dela e pedir pra selecionar todas as instâncias em todo o projeto, Select All. Com todas elas selecionadas, eu vou dar esse mesmo fator de variação aqui, de menos 3,5 cm. E, dessa forma, todas as caixas octogonais, elas vão tá a 2,80 menos 3,5 cm. E, aqui, eu consigo conectar todos os conduites aqui na rota alta 2,80, que daí fica mais fácil de desenhar. Vou, aqui, dar TR de trim, vai ser esse com esse. Ele já pega e já conecta. Vou voltar agora pro TR e todos os conduites eu vou desenhar a 2,80. Então, na sequência, eu vou ter que pegar algum conduite e subir aqui nessa direção. Aqui, ele tá vindo por baixo, então, eu posso sair por cima. Dessa caixa aqui, esse aqui é o que vem do medidor. Daí, dessa caixa, então, eu vou dar botão direito, vou criar o conduite a partir da face. Daí, eu vou deslocar esse pontinho pra essa direção em DK. Eu posso mexer nos valores, se necessário, aqui pra mim. Tá bom? Vou dar check, ok? Vou lançar na altura de 2,80 redondo. E vou continuar com o mesmo conduite ali, com o corrugado reforçado de 32. E vou tentar juntar aqui pra essa caixa octogonal. Cliquei? Já foi? Beleza? Posso até checar no 3D. Daí, eu já fiz aqui a... Aquele meio podia ser mais alto, né? É porque aqui tem telhado. Não tem problema, só que a gente tem uma direção um pouquinho diferente. Eu vou pegar e vou deletar essa curva. Vou deletar... Vou dar HH nessa luminária. Vou deletar essa curva. Vou deletar essa coluninha, ok? Descobri essa altura aqui, que eu vou guardar ela. 3,60 no meu Ctrl-C, perfeito? E esse conduite aqui, eu vou pegar e vou colar esse valor. Ok. Agora, eu posso dar TR de trim e juntar um com outro. Ele já pegou e já juntou. Ok. Na sequência, eu vou voltar aqui pro TR. E só tem essa caixinha aqui, um pouquinho diferente, né? Na altura. Então, eu vou trazer esse corte pra essa região. Vou pegar e entrar aqui no corte. Daí, eu tenho essa região que tem essas caixas de octogonais. Então, eu vou pegar a luminária. E essas luminárias, vou selecionar aí, HH. Ocutei temporário. O primeiro engate tem que sair reto. Isso quer dizer que, desse pontinho aqui, eu vou desenhar conduite. Se a gente conduite também dá certo. Agora, eu vou começar a desenhar flexível. Esse flexível, eu vou aqui pegar e, a partir dele, eu vou fazer ele de 25. Às vezes, ele dá esse bug gráfico. Parece que ele dá um pulinho e desconecta. Mas, ele tá 25, então. Do PVC amarelo. E vou desenhar o primeiro engate reto, ok? E, ali também, o primeiro engate, eu vou desenhar reto. Aqui também, a partir desse pontinho aqui, eu posso digitar CN de conduite. Posso pegar o nozinho e desenhar conduite a partir dele também. E, aqui, eu vou desenhar o primeiro engate reto. Opa, esse aqui, na verdade, era pra ser o flexível. Então, eu vou colocar o flexível amarelo, não o reforçado. Que eu queria fazer ele amarelo e amarelo, ok? E, na sequência, agora sim, eu vou desenhar CN de conduite. Mesma coisa que, na aba de sistemas, pegar aqui o conduite na parte de elétrica, ok? Vou verificar se eu tô com o conduite que eu desejo aqui na minha seleção. E vou desenhar desse pontinho aqui. Vou conectar até esse outro pontinho de cá. Ok, ele já pegou e já ligou aqui nessa regiãozinha. E, mesma coisa, de modo muito semelhante, eu vou fazer nessa descida pra cá. Eu vou desenhar pra cá o engate reto. Vou, a partir daqui, desenhar só um tequinho reto, ok? E vou ali na planta e terminar de desenhar na planta do térreo. Essas octogonais aqui, dessa região. Desse pontinho, eu cliquei aqui pra desenhar o corrugado amarelo. Eu vou herdar a elevação, vou herdar o tamanho, ok? Vou desenhar reto nessa direção de cá. Eu percebo que eu não desenhei reto. Eu queria, inclusive, elas no mesmo alinhamento, então, só por isso eu vou alinhar. Agora, assim, eu consigo juntar, ok? E, desse pontinho, eu vou desenhar só um tequinho aqui reto. Vou desenhar o conduite, vou herdar a elevação tamanho e fazer o primeiro engate. Opa, não era pra cá. A gente podia fazer o primeiro engate aqui reto nessa direção. Acho que melhor pra cima, né? Vai ser reto pra essa direção de cá. Agora, na sequência, eu posso tentar juntar aqui. Só que ele tem que ser inclinado. Dessa forma, então, eu vou pegar aqui o corte, vou trazer pra essa região pra aumentar aqui a visibilidade do corte. E, na sequência, vou voltar aqui pro corte. E eu sei que eu tenho que conectar essa região. Eu vou só encurtar aqui um pouquinho e, na sequência, eu vou desenhar aqui o conduite. CN de conduite também dá certo e eu vou conectar pra cá. Aqui ele falhou, então, vou tentar fazer aqui, pra essa direção aqui, descendo, mais ou menos pra cá, ok? E eu tinha que juntar esses dois. Eu vou voltar ali pra planta, que era pra ser pra cá. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente. Deleta. Esse aqui deleta. Esse aqui deleta. Eu vou querer fazer a partir daqui. Vou desenhar a conduite. Vou herdar a elevação e tamanho. Vou fazer um tequinho aqui, ok? E eu queria ir nessa direção aqui. Só que eu queria fazer descendo. Então, eu vou fazer aqui com o corte, a 45, ok? Vou dar dois cliques e vou entrar no corte, perfeito? E, dessa forma, eu vou continuar a desenhar a 45 graus. Eu, com o botão direito em cima desse conduite, vou desenhar a conduite a partir desse ponto. E vou desenhar aqui nesse caimento. Foi. Agora, ali na planta, vou voltar ali pra planta do térreo. Só vou ver onde é que ele vai juntar. Aqui eu vou... TR de trinha, acho que não vai entrar aqui. Então, eu vou fazer aqui, juntar, desenhar a conduite e vou juntar pra cá. Ok. Ele já fez essa regiãozinha e já juntou. Agora, na sequência, eu vou terminar de ligar aqui a rota alta dos conduites. Que, desse pontinho aqui, ele vem. Vou herdar a elevação tamanho. Dele, dá um pulinho, vai a 280. E vem pra essa rota alta aqui. E, dessa rota alta aqui, ele vem aqui pra essa outra rota alta pra cá. E, desse ponto aqui, ele derivou ali pra sala. Então, eu vou, desse ponto aqui, eu vou continuar na mesma altura. E, primeiro engate, ele vai sair reto aqui nesse 135 graus. Aqui eu cliquei um pouquinho torto, não tem problema. Eu posso tirar a partir daqui e continuar a desenhar a partir desse ponto. Eu vou desenhar, então, até esse outro pontinho aqui. Ok. Ele já conectou. E, daqui, ele vai pra aquela outra octogonal. Então, eu vou fazer daqui em direção a essa outra octogonal. Daí, ele já ligou. Dessa octogonal, ele vai pra essa outra octogonal. Então, eu vou dessa octogonal, eu vou pra cá, vou nessa direção, e vou juntar 45 aqui de volta. Aqui, provavelmente, eu cliquei torto, mas eu posso sair dessa direção, aqui no ângulo de 45. E, na sequência, já consigo juntar um com outro. Ok. Ele já conectou. Aqui, já fiz essa rota alta. E eu vou fazer a rota alta também naquele outro pavimento. Aqui, eu tô só fazendo da... fiz só a ligação das caixas, das caixas dos quadros de distribuição. E, na sequência, eu fiz a rota alta da octogonal do térreo. Vou entrar aqui no pavimento superior. E, também, aqui, desse quadro, ele vai subir em direção a essa caixa octogonal mais próxima. Então, é só lembrar que isso aqui tá vindo por baixo, né, do térreo. Então, eu posso até desenhar nesse cantinho de cá desse quadro. Eu vou dar botão direito nesse nozinho, vou desenhar conduíte a partir da face, vou mover esse nozinho ali pro cantinho. Eu posso mexer aqui nos valores, se necessário. Daí, eu posso aqui arredondar. Daí, ok. E, na sequência, eu vou dar check. Eu posso escolher o conduíte que eu vou usar. Nesse primeiro, eu vou preferir lançar ele reforçado. Daí, eu tava fazendo ele de 32. Então, eu vou fazer aqui a 2,80 de 32 e ele tem que vir nessa direção. Então, eu vou pra cá e depois vou subir nessa direção. Vou dar um ESC aqui, que eu queria vir dessa octogonal também, com 32, com esse mesmo conduíte, nessa mesma altura de 2,80. Então, eu vou desenhar só um tequinho aqui. E, inclusive, agora eu já consigo conectar. Ele já junta. E, na sequência, eu queria pegar e já subir pro quadro. Os outros, eu vou fazer ele conduíte normal. E vou só mudar aqui pra flexível de 25. Vai continuar na mesma altura de 2,80. Então, eu vou aqui em direção àquele ponto lá de octogonal. Daí, daqui, ele vai pra cá. Ok? Ele já se ajustou. Desse quadro, ele ia em direção ali àquele outro quarto. E, desse quadro, ele vai também em direção àquele banheiro. Então, eu vou tentar fazer a ligação aqui. Desse ponto aqui, ele vai adiante. E, depois, ele vai juntar aqui pra caixinha do quarto. Ele vai, então, nessa direção. Ok? Já foi. E, aqui também, em algum pontinho, ele vai em direção ao banheiro. Então, ele vai aqui, nesse pontinho, pra essa região aqui em direção ao banheiro. Ok? E, com isso, eu já fiz toda a rota alta. Ah, que dada a faixa da vício, eu tô vendo ali do pavimento de baixo. Se eu quisesse mexer, eu fiz aqui uma região da planta. E, essa região da planta tá pegando a região ali do pavimento de baixo. Eu poderia até regular, né? Aqui, né? Ele tá escondendo. Podia deixar uma altura aqui, uma abrangência um pouquinho maior. Ele parou de mostrar ali embaixo, então. Outro jeito seria botar um direito, ocultar na vista. Daí, você oculta na vista só aquele elemento. Daí, beleza. Essa faixa da vista, é só mostrar. A gente fez em vídeo anterior. É a mesma faixa da vista que você desenha em região de janela alta de banheiro. Daí, aqui, eu deixei nessa altura, então, bem alto. Pra gente não ver as caixinhas que estavam ali no telhado lá de baixo. Daí, aqui, eu vou dar ok. Só mostrar uma última vez aqui no 3D como é que tá ficando. Vou, inclusive, salvar o projeto, que faz tempo que eu não salvo. Repara aqui no 3D que eu fiz a ligação de quadros e ligação de octogonais das caixinhas altas. Inclusive, eu esqueci de colocar ali as da região da escada, mas eu vou ligar depois. Depois de fazer, então, ligação de quadros, a gente fez aqui ligação de octogonais. Termina de fazer octogonais. Que daí, na sequência, a gente poderia fazer octogonal pra interruptor. E, com isso, vai sobrar tomadas que a gente liga em série e depois encaminha ela pras octogonais. Se você tiver fazendo junto, não se esqueça de salvar. A gente vai continuar, então, numa próxima. Espero que você tenha curtido. Nos vemos na próxima, então. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho